e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais de um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 hoje a gente vai começar aqui com essa McLaren 650S não é a modelo Spider tá modelo Spider desse carro aqui que é do evento sazonal é bem top carro muito bom recomendo para quem não tem só tem no leilão tá como você tá vendo aí eu tô fazendo aquele mesmo esquema de corridas modo fantasma com seguidores corrida de rua aqui sem trânsito para atrapalhar a gente é um modo muito bacana deveria ter esse modo fantasma no modo online normal mas não tem então a gente faz aqui para ninguém passar raiva né o sol tá se matando ali é então mano eu quero trazer esse primeiro vídeo aqui para a gente falar sobre uma discussão aqui que tá pessoal sempre tá falando aí durante a semana uma coisa que eu achava que todo mundo já sabia é sobre o desenvolvimento aí do Forza Horizon 6 né que chamou a atenção de muita gente a tá sendo desenvolvido o Forza Horizon 6 já mas essa é uma coisa super normal tá então é só a gente juntar os pontos aqui por exemplo o Forza Horizon 4 ele foi lançado no dia 28 de setembro de 2018 não foi beleza você quer uma prova que o Forza Horizon 5 já estava sendo desenvolvido logo após o lançamento do Forza Horizon 4 é só você pegar para quando é que foi aí o lançamento do Xbox Series X foi pelo menos um vídeo né o trailer do Xbox Series X ele foi lançado no dia 12 de dezembro de 2019 e nesse trailer do Xbox Series X que foi lançado em dezembro de 2019 a gente tem um trecho lá nesse vídeo que mostra o Koenigsegg eu não sei se era o o disco ou regera acho que assim que fala o nome deles me corrigir nos comentários nesse trailer do Xbox Series X estava mostrando um trecho né do Forza Horizon 5 esse carro passando no deserto tinha cactos lá então o pessoal não sacou né de início o pessoal só ligou os pontos depois que apareceu alguns rumores do Forza Horizon 5 no México né aí a galera viu então se você juntar os números aí dá para perceber que o Forza Horizon 5 já estava sendo desenvolvido depois do lançamento do Forza Horizon 4 então é normal o Forza Horizon 6 já começa a desenvolver o desenvolvimento dele agora e tomara que já tem começado agora bem avançado né para trazer uma coisa muito melhor com certeza não trazer algo melhor porque o Forza Horizon 5 ele bateu o recorde de bugs e ainda tem muitos problemas aí para resolver e vamos para mais uma corrida online agora de AMG é 63 esse carro aqui tá no evento sazonal que vai chegar aí na depois dessa semana agora né então fica ligado aí para quem gosta de banheira esse carro vai aparecer então mano essa essa notícia aí né que saiu que o Forza Horizon 6 que já está em desenvolvimento que é uma coisa óbvia pessoal lança esse tipo de informação que tem muitos jogadores que a gente não tem conhecimento disso né acho que o pessoal pensa assim Alforza Horizon 6 vai ser lançado no ano de 2024 então no ano de 2024 começa o desenvolvimento obviamente não um jogo desse desse tamanho aqui com essa quantidade de complexidade ele tem que ser começado o desenvolvimento no mínimo uns dois anos dois anos antes né e já tipo assim como uma base bacana né eu acredito que esse Horizon 6 aí ele já deu indícios que o Forza Motorsport pelo menos o motor gráfico já está pronto né pelo menos muita coisa do novo Forza Motorsport já está pronto deixe nos comentários se você acha que o Forza Motorsport novo vai ser lançado esse ano eu acredito que não mas vai ser outra coisa que vai me surpreender igual me surpreendeu o lançamento do Horizon 5 é se o Forza Motorsport novo por lançado esse ano porque a gente não teve nenhuma DLC do Forza Horizon é o Forza Horizon 5 né então eu acho que se tiver o próximo evento que vai ser no dia 12 de junho né eu acredito deixei nos comentários que é o evento da Xbox para quem não sabe que vai ser anunciado alguns jogos aí e dentre eles eu acredito que vai ser anunciado a expansão do Forza Horizon 5 e eu acredito que se for mencionado Forza Motorsport eu tenho quase certeza que só vai ser a única coisa que eles vão falar que olha o Forza Motorsport já está pronto vai ser que nem aquele anúncio do do Halo né já está pronto o jogo eu nem sei se é assim que fala o nome dele vai estar pronto o jogo só que ele vai ser lançado no ano que vem o que que você acha faz sentido lançar aí um Forza Motorsport esse ano junto com o Horizon 5 aí com esses problemas que a gente tá tendo aí eu acho meio que difícil né e por falar em problema se você for lá na no Twitter oficial do Forza o pessoal do Forza posta é só event lab né porque a única coisa que parece que está funcionando assim de experiência online é o event lab nos comentários olha os comentários pessoal reclamando que tá com problema de online a o jogo eu reiniciei o jogo e perdi meu save aí fica aquela divisão fica a galera que defende o Forza né e a galera que quer que resolvam os problemas né e os desenvolvedores adiantaram o update 8 para a gente que eu já postei no canal com certeza deve ser para eles ter tempo para resolver os probleminhas que tá tendo aí então deixa aí você acha que vai ser lançado Forza 8 esse ano ou vai ficar para o ano que vem e vamos para mais uma corrida online aqui agora de Porsche 911 de 2019 essa versão aqui tá atualizada tá eu deixei ela com mais manobra para corridas que tem bastante curvas né corridas de circuito que eu achei a melhor opção para esse carro para gente aproveitar melhor ele olha só eu quero deixar um recadinho aqui que tá tendo a promoção muito top na Global Cards que merece a gente falar para o pessoal e para quem gosta de Fórmula 1 tá Fórmula 1 2022 tá 279 lá na Global Cards tá tá muito muito mais barato do que na loja da Microsoft então se você for comprar fica ligado Global Cards link na descrição eu acho bacana que o pessoal da Global Cards fala que a galera tá usando o grupo da Global Cards como uma comunidade do Forza né de jogos de corrida para trocar ideias ou tirar dúvidas algum problema que você tá tendo no evento sazonal às vezes você vai lá e pergunta para outros jogadores se eles estão tendo problemas então esse grupo da Global Cards além de ser um grupo onde você aproveita as promoções aí para jogos de Xbox assinatura Live Gold Game Pass você também pode trocar ideia com a galera lá sobre o grande força também tá lembrando que a galera da Global Cards é o mesmo pessoal que é dono da Game Max tá eu optei por fazer parceria eles perguntaram se eu queria fazer parceria com a Game Max ou com a Global Cards eu optei pela Global Cards porque eu estou acostumado a comprar jogos pelo WhatsApp lembrando que a Global Cards é uma empresa respeitadíssima aí tá então é de muita confiança eles compram vários produtos da Microsoft é por isso que eles conseguem uma promoção e ali você vai comprar direto com fornecedor então fórmula 1 2022 por 279 assim de uma empresa que a gente confia e o pessoal tá lá até no domingo para acompanhar sua compra até finalizar e você está com o jogo cara é tá muito muito bom agora eu tô na dúvida eu não sei se eu vou comprar o fórmula 1 para Playstation ou para Xbox porque se eu for com adquirir o volante para jogar o Gran Turismo eu vou ter que comprar para Playstation bacana aqui tanto Playstation Xbox não poder jogar juntos agora eu não sei se computador vai poder jogar junto tá porque o pessoal do Fórmula 1 tem um certo receio não não só pela questão de hacker né que tem muito no PC no Fórmula 1 tem demais mano mas mais pela a questão de de plataformas antigas aí né que não joga com aquele 60 frame fixo então deixe nos comentários você acha que vai dar para jogar aí o Fórmula 1 junto também com os consoles o PC eu acho que o PC vai ficar de fora só vai ficar Xbox e Playstation e PC de fora eu vi o pessoal comentando tudo isso ou talvez não né porque o grid Legends joga todo mundo junto e joga muito bem e vamos finalizar aqui fala de alguns lançamentos de jogos mas antes eu gostaria de agradecer todo mundo aí que tá comprando overclock com meu cupom que está na descrição tá para quem não conhece um produto natural que te ajuda a ter mais disposição durante o dia para você ler para você ter mais foco tá você que quer estudar galera da faculdade tá comprando comigo aí para estudar melhor pessoal tá elogiando bastante produto se você não conhece quer saber o feedback da galera vai lá no meu Instagram que eu posso lá nos stories tem uma parte lá onde mostra o feedback da galera pessoal tá gostando eu tô gostando muito eu tô comprando com meu dinheiro tal não sou patrocinado eu compro com a minha grana e sempre quando eu bato a meta de venda eu ganho um desconto bacana então se você puder me ajudar também eu também quero consumir overclock beleza então o link tá na descrição não esqueça de comprar comigo olha só a gente vai ter um lançamento esse ano de Need for Speed e o TD1 qual desses dois jogos você acha que vai ser o melhor aí de lançamento tá eu até pesquisei um pouco sobre Need for Speed e tal eu não sou muito aprofundado nisso recomendo o canal do LG Games meu parceiro aí gente boa para caramba e eu dei uma pesquisada aí sobre o motor gráfico o pessoal até comentou para mim eu não acreditei aqui mas o motor gráfico do Need for Speed pelo menos o hit não não sei como é que vai ser o novo ela usa aquela o motor gráfico da Frostbite né que é uma empresa aí que desenvolve o Battlefield que é um jogo de FPS então eu acho que não tem muita coisa a ver né Tomara que eles peguem emprestado aí a experiência que a cor de Master tem em física de jogos e adiciona o Need for Speed né então deixa nos comentários o que que você espera de Need for Speed agora eu tenho uma certa esperança positiva sobre o TDU porque o TDU ele utiliza a física né eu acho que o motor gráfico né da KT Racing né eu tô chamando de motor gráfico que é mais fácil de pronunciar a KT Racing ela desenvolve WRC e outros jogos tá eu sei que museu fala Nossa o WRC é difícil é jogo de simulador só dá para jogar no volante mas cara eu fico tranquilo sobre isso porque eles vão modificar essa física para ficar mais fácil de controlar vai ser uma física mais para Arcade então eu prefiro uma base de um jogo de corrida do que uma base de um jogo de FPS então deixe nos comentários o que que você acha disso e o que que você sabe sobre essa Frostbite se ela influencia tanto assim na física do Need for Speed espero que tenha gostado me marca no Instagram se for comprar produtos da Overclock e até o próximo vídeo